Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando o PH, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje já trazendo um vídeozinho top pra você, daquele jeitão família Mano, diamante, gameplay dela né rapaziada, com o MP7, meus amigos, o bagulho tá ó Lindo demais mano, se vir a otimização aí fica assim ó Perfecto rapaziada, olha só mano, gameplayzinho aqui Chopping, mano, o pessoal tá louco na beta velho, tá jogando muito, já pegou a diamante né Teve que pegar a gold antes né, na MP7 Cara, muito, muito foda velho, muito foda, meus amigos do céu cara Olha isso, essa arminha pequenininha mano, eu gosto muito A MP7 pra mim é uma das melhores armas de todos os jogos mano E do COD mano, ela é muito forte, muito forte mesmo Vou dar os tricks aqui, quero ver a diamante pai, quero ver a diamante Cadê a real? O goldzinho com a diamante fica muito top mano, e na MP7 pega bastante diamante, tá rapaziada? Valeu aí, Ferenci Udaye Nossa, nome difícil de falar hein mano, obrigado por se inscrever aí no canal, tamo junto Mano, tá muito da hora isso aqui família, o que vocês estão achando? O que vocês estão achando da diamante que pra mim tá ó, top velho Mandaram muito bem mano, mandaram muito bem pelo menos na skin diamante Se fosse só isso na season 3 eu já tava feliz rapaziada Obviamente com a otimização né, que eu digo Se a otimização não, não, não Tá, não dá mano, tá complicado de jogar sem otimização velho Mas cara, eles mandaram muito bem mano E eu vou tentar de tudo pra ser o primeiro em pegar em todas mano Vou tentar de tudo, vou tentar de tudo mesmo Como eu já tenho a damasco liberada, fica um pouco mais simples Eu não vou precisar pegar gold em muitas armas Então, é só, é só pegar nas armas que já tem o gold lá No caso todas né Mas cara, eles mandaram muito bem Muito bem mesmo Esse modo aí é bem da hora mano O modo que tu vai matando, tu vai ficar mais rápido Particularmente curti O cara tava dando a vida também Dando drop shot hein Mas mano, olha isso Eu não tenho o que falar rapaziada Eu não tenho o que falar mano Eu simplesmente acho muito linda essa skin E eu sempre quis mano Sempre quis Quando a damasco chegou velho Eu fiquei muito hypado Pode ser que também futuramente venha mano A camuflagem secreta do Do novo COD né mano Que é Dark Mary Ultra Ela é diferente da Dark Mera Do Black Ops 3 Do Black Ops 4 Muito, muito bem feito isso aqui Cara, isso aqui é muito bem feito E não é tão difícil né De pegar ela como eu tinha dito pra vocês Tem que pegar gold antes E depois ir pras missões da diamante Então é bem de boa Bem de boa mesmo Vocês vão poder pegar nas armas que vocês querem No caso Esse reload da MV7 é a coisa mais foda mano Acho muito incrível velho Eu devo tá com a cara de morto rapaziada Que eu acordei quase agora e já fui fazer vídeo Tá ligado Mano, é muito lindo Muito lindo velho É inexplicável mano Trazer uma arma pra um jogo mobile E ser tão linda assim Explicável velho Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo né família O vídeozinho da nossa MP7 Diamante Simplesmente ó Linda demais Muito linda mesmo Eles mandaram muito bem rapaziada Coloca aí nos comentários O que vocês acharam mano Pra mim velho É a camuflagem grátis Mais linda do jogo Por mim mesmo Eu não gastaria dinheiro em camuflagem Porque eu acho Essa Já maravilhosa mano Então não tem necessidade De gastar dinheiro Com skin de arma No máximo de personagem mesmo Eles mandaram muito bem mano Muito bem mesmo Isso ficou muito show de bola Coloca nos comentários Que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra que ela for sempre o PH mano Pra que ela for sempre o PH mano Pra que ela for sempre o PH Que vocês sempre dão mano Vamos rumo a 12 mil inscritos Tá subindo os inscritos Isso é legal Isso é da hora Tá subindo as visualizações Muito obrigado de coração Vocês são foda demais mano Então é isso Beijão do PH Valeu Falou É nóis Se... É... Foda